Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, é o seguinte, quem escolheu essa camisa não foi o Martin atual. A Nike, ela escolhe as camisas três anos antes, dois anos antes. Essa camisa, inclusive, ela passou pelo crivo da diretoria anterior. Esse é o ponto. Segundo ponto, preço acessível Corinthians de volta, primeiro que isso não depende do Corinthians. Isso depende da Nike. A Nike não faz material para o pobre. Uma vez, em uma reunião com o executivo da Nike, com o cara da Nike lá para tratar de um assunto lá, eu perguntei para ele por que a Nike não era mais incisiva ali no combate à pirataria. Ele falou porque, não, primeiro que a gente ia gastar um caminhão de dinheiro para você derruba uma casinha que faz Nike pirata aqui, ela nasce no outro lado, então não dá para ficar correndo atrás. Ele falou assim, e a camisa pirata é a Nike, é o boomerang chegando onde ele não chegaria. isso foi o que o cara me disse. Então, para a Nike, ou talvez na opinião desse cara, na opinião da Nike, então a pirataria é o boomerang da Nike chegando onde não chegaria o Nike. Isso é uma coisa. Preço? Cara, não tem preço acessível, cara, de camisa da Nike. aí sobre racismo, né? Aí sobre racismo é o seguinte, né, Augusto? Augusto, é o seguinte. Durante toda a sua campanha, durante toda a sua campanha, circularam centenas, porque nem todos vieram, foram, chegaram na mídia. Centenas de áudios seus, e a gente passou um pano para isso. Todo mundo que estava te apoiando passou um pano para esses áudios tenebrosos que tinha de você conversando com seus amigos lá. Um deles, um desses áudios, foi um problema que teve lá de sumiço de comida lá na Barbarense, onde você foi gerente, diretor, sei lá, você foi lá, mas era o dono do negócio todo lá, e estava sumindo lá, e vocês jogaram a culpa na Negrona Gordona, como você disse, Negrona Gordona, que era a cozinheira. Nós passamos o pano para isso. Não, não, veja bem e tal. Quando eu estive com você, Augusto, lá no seu estabelecimento, lá no vôlei de areia lá, eu falei, você precisa se defender melhor desses áudios, né? Porque teus amigos estão lá no clube falando que a inteligência artificial, não é a inteligência artificial, é a tua voz, é que o teu inimigo, que era amigo, né? Era sócio na época, depois virou inimigo, que passou esses áudios todos aí. Então, você precisa se defender. Fala que os áudios não foram periciados, que você não vai discorrer sobre assuntos de áudios obtidos de forma não lícita. Fala alguma coisa, mas você não está se defendendo bem. Foi isso que eu te falei lá quando a gente conversou lá antes da eleição, que eu fui declarar o meu apoio a você. Essa foi uma das coisas que eu disse para você lá. Então, agora fala de racismo legal. Bom, vamos lá. Vamos dar voz à galera que é o que vale aqui. O Alexandre Carrilho. Não tem preço acessível em camisas da Nike, mas não custam 300 reais as camisas da Nike também, né? Cara, eu estou com uma camisetinha aqui, Nike. Dos menos 90, pô, uma camiseta, cara. Como é que é? Não tem preço acessível em camisas da Nike, mas não custam 300 reais as camisas da Nike? Não, tem camisa 300 reais, 400, 500, 600. Se você fizer a camisa e colocar todos os patrocinadores, ainda mais esse, que agora é... Só aparece na luz, né? A camisa fica com mais de... Vai ficar quase 900 conto se colocar todos os patrocinadores. Kevin, SCCP, 700, tá barato. Olha, tá barato. Tá barato demais. Olha, os modelos de jogador tá 700. Deminho Marcelo. Silvinho jogando no ventilador, Zertinho. Luiz Gabriel, 300 já é caro. Imagina 700. É, mas tem cara falando que tá 700, tá barato.